Uma teologia que vai agora contrapor toda aquela forma rígida de lidar com o corpo e de viver o corpo. A teologia afro-brasileira é, sobretudo, a teologia da expressão do corpo. Seja através da dança, através dos gestos, através do toque, isso é teologia afro-brasileira. Que ali é expressada, que ali é demonstrada no amor, no afeto, no carinho, no cuidado e, sobretudo, na paz. Porque é uma teologia da paz e não da guerra.